Música Diretora da Direção Nacional de Transportes Terrestres, Maria Antônia Vitória da Costa, até então, mas hoje ela autoriza uma individual atua e bróker, onde trata documento carreta não motorizada, mas bem-vindo bróker, companhia será uma bela trata. Diretora da Direção Nacional de Transportes Terrestres, a lista de bróker será uma bela que trata documento carreta não motorizada, mas a lista de bróker será uma bela que acompanha a carreta não motorizada, bem-vindo bróker será uma bela para a comunidade toda e diz que trata documento carreta não motorizada, então não tem processo de tratamento de documento carreta não motorizada. para evitar bróker será uma bela, então tem que ver com a comunidade, tem que ver com a carreta não motorizada, então tem que ver com a carreta não motorizada, então tem que ver com a carreta não motorizada, bem-vindo bróker será uma bela que trata documento, então tem que ver com a função pública e da funcionários públicos quando está regulando. E a direção nacional é o processo de lei de função pública.